E chegou a hora de defender a maior potência desportiva nacional. É hora de defender o Sporting. Bora falar das grandes novidades do dia de hoje. E vamos começar a falar de futsal, que é amanhã a decisão no João Rocha. Também tem decisão no derby do Okipatins, meu amigo Lampião. Vais sentir o vulcão porque o João Rocha está praticamente esgotado já. Também tem final do handball que o Sporting está a participar. Mas vamos falar mais também sobre Trincão, que está cada vez mais perto do Sporting. João Palhinha, João Elson Fernandes. O tema não para. E por isso, é hora de rodar a vinheta e é hora de falar do Sporting Clube de Portugal. A maior potência desportiva nacional. Tudo por um símbolo e só por este símbolo. Quem não for inscrito no Defender o Sporting, inscreve-te, ativa o sininho das notificações. Todos os dias conteúdo sobre Sporting Clube de Portugal. E bora, roda a vinheta que vamos falar de Sporting. E chegou a hora de falar do Sporting Clube de Portugal. Bem-vindos ao Defender o Sporting. Vamos falar de Sporting e, por isso, vamos começar com Alásio a sondar Jovano Cabral. Segundo a imprensa portuguesa, Alásio quer manter Jovano Cabral. Não quer exercer a opção de compra de 8 milhões de euros, que estava previamente contratualizada. Quer baixar o valor da transferência e já entrou em contacto com o Sporting para tentar baixar esse valor. O Sporting, como eu já tinha dito, quer manter sempre um percentual. Para caso o jogador consiga reencontrar o seu futebol, o Sporting poder ter uma compensação financeira maior. Esse é o tema Jovano Cabral, então, assim, a ganhar novos contornos com o interesse da Societat Sportiva Alásio, que entra em contacto com o Sporting Clube de Portugal. Ainda para nos mantermos no mercado de transferências, também só deixar a palhinha que o Sporting procura colocação para Luís Filipe. Ou seja, Luís Filipe, jogador que não conta nas contas do Sporting, conseguiu voltar a jogar. Ia estar fisicamente melhor ao serviço do Alfi Creta. Fez alguns golos por lá e tem interesse do Oriente Médio, também de clubes turcos e também do futebol japonês. O Sporting tem interesse em negociar o atleta e, desde já, o Sporting busca essa colocação de Luís Filipe. Falando aqui de Joelson Fernandes. Joelson Fernandes, jogador da formação do Sporting, muito falado. Quando apareceu com 16, 17 anos, falava-se muito do Arsenal, Barcelona, um monte. Perdeu-se um pouquinho no Sporting, chegou a ter alguns poucos minutos e algumas pequenas oportunidades na equipa A. E foi emprestado por duas temporadas ao Basileia. Agora surgem os rumores de que, na primeira passagem pelo Basileia, o Basileia ficou encantado com o jogador. Apesar de ele não ter tido muita minutagem, até porque a competição era muito alta por lá. No final da época, ele mostrou-se um jogador muito mais maduro e etc. E interessa, então, ao Basileia. A grande questão é que existe, supostamente, algo que eu não sabia. A imprensa portuguesa fala que existe uma opção de compra no negócio. Ok? E não é 2 milhões de euros, como alguém soltou por aí. Não são 2 milhões de euros. Isso eu consegui saber. Eu vou atrás para saber qual é a opção de compra. E se o Basileia tem mesmo essa opção de compra. E, além disso, se o Sporting não pode chamar de volta ao jogador. Porque eu sei que existia uma cláusula no contrato de João Elson que permitia ao Sporting que poderia chamar o jogador, agora, no final da primeira temporada, do empréstimo de duas. Eu ainda vou atrás do tema João Elson Fernandes. Vou tentar encontrar, então, alguma informação relativamente ao tema João Elson Fernandes. Mas fica, então, essa situação de que o Basileia tem interesse em continuar com o jogador de forma definitiva. Não sei os valores da opção de compra. Não sei se a opção de compra existe. Eu achava que não, mas, segundo a imprensa portuguesa, existe uma opção de compra. Vou tentar saber qual é o valor dessa opção de compra. E se o Sporting pode, então, chamar de volta ao jogador. Se pode rejeitar a opção de compra, se não é uma opção de compra obrigatória. Ou se não existe uma opção de compra e o Basileia tem interesse em uma transferência definitiva, que também pode ser uma outra solução. Continuando aqui a falar sobre o mercado de transferências de Sporting, vamos falar de João Palhinha. João Palhinha, que surgiu hoje a informação. Eu também não tenho nenhuma novidade no caso de João Palhinha. Se não viram o vídeo das informações de João Palhinha, está por aí. É o último vídeo de ontem. Deve aparecer aí. O YouTube sempre coloca esses cardezinhos. Aí deve aparecer o do João Palhinha. Está lá tudo sobre João Palhinha. Mas hoje vem a imprensa portuguesa, fala que existe uma opção por objetivos de 5 milhões de euros do Overameter. E que sim, que o João Palhinha prefere o Overameter, como eu tinha dito nesse vídeo, às outras opções de sondagem. Então, se existirem estes 5 milhões de euros, estamos a falar de valores na ordem dos 20 milhões de euros e 5 por objetivos. Confesso que ainda não sei se objetivos são... Se existem, ainda não tive nenhuma informação nesse sentido. Vou correr atrás. E também para saber que objetivos são estes. São objetivos individuais ou coletivos. Eu deduzo que sejam coletivos. Provavelmente do Overameter apurar-se para as comissões europeias. Ou algo nesse sentido. Mas, repetindo. Não é informação. É só achismo puro. Assim, fazer uma pequena leitura do que poderá acontecer no negócio. E agora vamos falar dele. Ele que é a grande expectativa leonina nesta temporada de transferências. Francisco Trincão está mais perto de Alvalade. Francisco Trincão, então, está a ser mais perto do Sporting. O que é que aconteceu? O Jorge Mendes viajou para a Cataluña, como eu tinha dito e toda. A imprensa repercutiu também. Para falar com o Juan Laporta sobre o empréstimo. Para fechar o empréstimo. Não havendo ainda um feedback total de como é que, a nível do negócio, o Francisco Trincão. Ou pode-se dizer que essa negociação de Jorge Mendes com o jogador e com o Barcelona correu bem. Estreitou as ligações entre o Trincão e o Sporting. E que se caminha cada vez mais para uma perspectiva de um acerto de Francisco Trincão com o Sporting Clube de Portugal. Nunca é demais referir que Francisco Trincão, os valores, vão sempre girar na ordem dos 20 milhões de euros uma opção de compra. Será um empréstimo, uma opção de compra. O Sporting a suportar grande parte da carga salarial. Deverá haver alguma pequena taxa de empréstimo envolvida na negociação. E uma opção de compra que não deverá fugir dos 20 milhões de euros. 19, 21, mas vai andar ali sempre em volta dos 20 milhões de euros. Mas vamos falar então de derby. Vamos falar de Sporting 33, Benfica 30. Sim, no handball o Sporting venceu com naturalidade e com autoridade o Benfica na meia-final da Taça de Portugal disputada hoje no pavilhão de Matosinhos. O Sporting então terminou o intervalo a vencer por 18-11. O Sporting depois na segunda parte acabou por gerir a vantagem e qualificar-se para a final com uma vitória no derby por 33-30. Ou seja, o derby em qualquer lugar, em qualquer maneira, em qualquer modalidade, o derby pinta-se de verde e branco. De verde e branco é o coração. Por isso, adeus da Taça, meu amigo Lampião. Então, o Sporting enfrenta o futebol com o do Porto amanhã. Mas vamos falar, antes de falarmos do dia de amanhã, só referi que o Sporting enfrenta o futebol com o do Porto. O Sporting no handball, que não teve uma temporada maravilhosa, uma temporada que o Sporting termina na segunda colocação no Campeonato Nacional, mas poderá salvar a sua época desportiva no handball com a conquista da Taça de Portugal. E vamos começar a falar no domingo. do famoso, famoso, não digo famoso, mas vai ser um famoso, esperemos que seja um famoso domingo 12 de junho, com bastantes emoções Sportingistas, porque vai ser um dia de decisões. Temos um domingo recheado de decisões. E eles começam em nossa casa, às 15 horas de domingo, Sporting e Fundão jogam o jogo número 2 da meia-final do Campeonato Nacional de Futsal. O Sporting tem vantagem no primeiro jogo, com uma vitória por 6-4 no Fundão. E agora, no João Rocha, Sporting e Fundão enfrentam-se, então, para o apuramento. Se o Sporting vencer o Fundão, é a melhor de três jogos, tá? O Sporting vence o segundo jogo e já segue para a final. O Sporting, então, aqui a receber no Pavilhão João Rocha, amanhã às 15 horas, Sporting e Fundão enfrentam-se no Futsal. Ainda no handball, Sporting e Porto, final da Taça de Portugal disputada no Pavilhão de Matosinhos. O Sporting que hoje venceu o Benfica, então, por 33-30. O Sporting e Porto enfrentam-se no Pavilhão de Matosinhos às 18 horas, onde os Leões vão em busca da conquista, da Taça de Portugal, de handball. Para cima dele, o Sporting, que tem tido algumas dificuldades nestes jogos contra o Porto no handball, mas esperemos que acabe amanhã, às 18 horas, que o Sporting consiga levar de vencido o conjunto azul e branco e traga a conquista da Taça de Portugal para o maior museu, da maior potência desportiva nacional, para o Museu Sporting. O Sporting quer contar, então, com mais um título. Os Sportingistas querem mais um título. Para cima deles, apoio incondicional para vencermos mais uma final. Viva o Sporting Clube de Portugal. E às 18h30 de domingo, acho que o Pavilhão João Rocha cheio para a final do Hóquei. Não é bem a final do Hóquei, porque é uma meia-final, mas para chegarmos à final do Campeonato Nacional do Hóquei Patins, Sporting e Benfica, a negra, tem de ser verde. Vamos à negra. O Sporting venceu os dois jogos do Pavilhão João Rocha, o Benfica venceu os dois jogos do Pavilhão da Luz e agora tudo se decide, às 18h30min, no Pavilhão João Rocha. O Pavilhão certamente em ebulição será um pavilhão que irá receber mal o nosso amigo Lampião. Um pavilhão de emoções verde e brancas para levar o Sporting a mais uma conquista, entre aspas. Ganhar um derby, para mim, é sempre uma conquista, mas é um Sporting que quer chegar à final a todas as decisões. É um Sporting que quer estar lá e quer a conquista do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. Foram estas as notícias de Sporting de hoje, mas conteúdo diário sobre o Sporting Clube de Portugal aqui mesmo no Defender o Sporting. Inscreve-te no canal, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum conteúdo sobre o Sporting Clube de Portugal. Todos os dias tem vídeo aqui no canal para falar de Sporting. Uma vez por semana temos a Live Sporting para debater os assuntos leoninos, debate leonino e interação de Sporting Clube de Portugal. Tudo aquilo que importa na maior potência desportiva nacional. Esforço, dedicação, devoção e glória. Eis o Sporting Clube de Portugal. Tudo por um símbolo e só por este símbolo. E amanhã tem conteúdo novo. Esperemos a falar de grandes vitórias nesse domingo 12 de junho. Esperemos que seja um domingo... Temos a certeza que será um dia de Sporting, mas esperemos que seja um famoso dia de Sporting. Um abraço. Viva o Sporting Clube de Portugal, a maior potência desportiva nacional.